Vai valer a pena, eu prometo. Preciso só dizer-vos como sempre que este vídeo foi paticionado pelo Sol Verde. Eles financiaram totalmente o total desta viagem toda. Um grande obrigado a Sol Verde por me permitirem criar este conteúdo do qual eu fico tão orgulhoso em poder apresentar-vos. Sinto que estamos a criar realmente algo de qualidade, algo muito sólido, algo de um imenso valor artístico. Eu adoro-me com as pombas em pé. Por isso, um imenso obrigado a Sol Verde. E eu sou-me, deixe-me fazer a merda do anúncio rápido, eu faço rápido e eu sou-me, pá, porque é bom. A Sol Verde é um site que é online e apostas esportivas totalmente legal e nacional. É uma casa totalmente portuguesa que opera em Portugal há anos. Têm casinos físicos, sem hotéis, sem tudo. E têm também o casino online. Utilizam o meu link, utilizam o meu código João Sousa e têm acesso a 100 jogadas grátis. Antes sequer de meterem dinheiro, não precisam depositar dinheiro. 100 jogadas grátis na slot Better Wilds, ou seja, podem rolar a slot 100 vezes, sem meterem dinheiro e tudo o que sair é vosso. Porque é que não haveriam de experimentar? Não vejo motivo, não precisam meter dinheiro e podem ganhar dinheiro. Pois se entenderem depositar, tudo o que vocês depositam ganham em dobro. Ou seja, depositam 10 euros, ficam antes com 20. Depositam 40 euros, ficam antes com 80. Mas seja... Como você já percebeu. Eles apoiam-me no seu canal e se vocês querem continuar a ver este projeto e desenvolver-se, escolham só o verde. Escolham só o verde. É isso, obrigado e agora desfrutem do vídeo. É um ótimo vídeo. No último episódio. Então eu decidi fazer uma viagem. A botana é... Uau. A linda cidade de Paris. Que isso, que isso, que isso. Ah, João, é hoje um chapadão, um panquechado, um mês e dois. Ah, exatamente. Vocês só têm que pesquisar por kick.com live streaming ou kick live streaming. Acho que aparece depois. Mas quem é a chave dos jogos? Mas aparecem jogos de futebol e o cara... Já, já. Tens de escrever kick live streaming. Melhor intro da tudo. Memo, acredita que é? Uau, acho que fui desmaiar. Explica aí, mano, o que é que eu vou acontecer. O que é? O que é que aconteceu? O João é o filho da puta. O que é? O que é que supostamente vocês estão a dizer... Não é supostamente. Eu vi acontecer. Até se vocês viram acontecer... A rebolou-me, um chapéu, da floquete. E agora, um pequeno... Putadinho de bom menino. Anticultura. Quando o César diz a rebolou-me... Está sementando a mamar. A rebolou-me. Ah, mas é um gajo de top este César, não esquece. A tirou-me. Não temos a certeza de onde surgiu este eletro arcaico, mas... Existe, a rebolou-me. Olha, veio-me a rebolar aquela merda para longe. Certamente, não é português. Embora seja uma palavra que este jovem usa com bastante frequência. Ou seja, quando ele diz que lhe rebolei o floquito, significa que lhe atirei o floquito. Sendo que o floquito é este chapéu, que escondemos ontem e que posteriormente convencemos o César de que ele o teria atirado pela janela. Vamos prosseguir. Tem algo no assunto? A rebolou-te do chapéu? Claro. Puta que eu perdi. Eu já me estragou a vida. Porquê, mãe? Qual é a tua insuficiência? Porque eu gosto de andar de chapéu. Ah, não acredito que ele rebolou-me um chapéu. Exatamente, R&M. Porquê, quem é de menor que tu dizia ser bom, revelou-me. Ah, mãe. Qual é a tua palavra nisso? Foste ao confeccionário? Fui. Vamos lá. Vais-te gostar de mim? Vamos lá, vou. Prontos, vais ter de comprar um chapéu. Está bem, mãe? Simples. Já que falas nisso, mãe. Está bem numa coisa? Ok. Eu, quando sou um país estrangeiro, gosto de ficar imerso na cultura. A cultura presidência tem destaque em específico na moda. Então decidi comprar uma roupa. Querem ver esta tradição fantástica? Vejam. Gostaram? E comprei igual para toda a gente. Agora só tenho que convencê-los a usarem comigo. O que achas, meu? Pois bem. Gostas? Goste. Perfeito, porque tenho exatamente igual. Para ti. Goste, seu drogo. Eu não vou assim, não vou. Como é que é, rato, picas? Está todo velhinho. Comprei uma roupinha para ti. Obrigado, puta. Basta, será que estou certo, puta? Por favor, não estou igual, mano. Juras? Juro. É, estou tudo certo. Está fixe. Está só um pequeno style. Obrigado. Obrigado, senhor. Oh, mas... Foda-se. Parece-se uma cena de moda de Adeljan Paul Gautier. Mano, isto para lembrar-me, tipo, vídeos do que falava-se. Filmes que o pessoal fazia até que eu entendo aqueles, tipo, já queres e o caralho. Estás vendo que eles ficam de maneiras estúpidas e o caralho, iam para a rua e o pessoal filmava-lhe o caralho. Foda-se. Foda-se, eu iria-lhe para uma baguette, filho. Foda-se. Oh, man. Oh, foda-se. Oh, man. Oh. Sim, madame. Parece que não é bonito isso. Não estou a perceber nada, já. Merci, bom jornalinho. É Ladybug. É Ladybug, mano. Ladybug. 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 Quero dizer, num facto ingressado, o Cesar não trouxe escova dos dedos para a viagem. Ele está até agora sendo lá os dedos. Só fumar sabá aqui para que a face é lá os dedos. Imundo. Imundo. Típico gajo que... Não acham? Bora, minhas. Opa. Entrem. Você está aqui. Deixa-se chanter, alá, alá Vente-me, amoura. Moulank, souu és. Loilá. Blanc straightaway, don't blow AIDA título, voldo, boul AIDA不到 boul AIDA revelation, voldo, boul AIDA clips. AIDA título, voldo, a voz. Merci. Boa jornate. Ah, Torre Eiffel, é uma torre grande, já estiveste aqui, há uma vez? Eu estou com ti, eu te sou, desfantaste. Sou um dos fotógrafos do espetáculo de ontem, à noite em Biara, e só queria dizer que o tio veio assistir-te, continuou assim. Ei, grande rato de picas, grande abraço, foi um gosto de conhecer-te também, meu menino. De dia da noite, como é que estávamos hoje, meu? Está tudo bem? Albi, miguxa. Torre Eiffel, pimpi. Eu só já tinha visto a coruxa, a parte... A coruxa, a pouco, percebes? Não, não sei, sincero, não precisa. Não, não é, rapaz, mas do pessoal de todos os youtubers, tipo, que não vais ver, não é? Sim. Este puto é o que tem melhor conteúdo, mano. Ah, esquece lá isso, esquece, esquece lá isso. Não há, mano. Leandro Monteiro, como é que estás, meu menino? Ele também está fixe, está tudo fixe, queres ver. Ok, puxinho, 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 ok, puxinho, puxinho, puxinho. Não tem dinheiro, tu sabes lá que não tem dinheiro. Oh, 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 oh. Mano, bom, onde estás chegando de tudo, brô? O que é que ele está a fazer? Está a choque ali, está a choque? Como é tudo nu? Não, fala. Estou tão confuso, o que é que está a acontecer? Ah, mano. Está fixe. Nós íamos subir lá em cima, mas está uma fila de duas horas e meia, então achámos um bocado chato. Então fica aqui uma montagem de como é que seria quando chegássemos lá em cima. Oh, uau, que alto que isto é, não é, Guita? Ui, mano, isto é muito alto! Adoro-te, Guita. Amo-te, João Sousa. Queres beijar na boca? Pode ser. A caminho... Não, faz só o beijo de beijo. Artistas na... Mas, foda-se, Guita, faz só o... Já ia conversar com os artistas, mano, foda-se. Deixe-me pôr o Guita a andar de GTR, para ele não mijar o carro de tudo, para as frases daquela XXL. Oh, foda-se, Leandro. Não, não, foda-se num bala, cena. Oi, uai. Como é que será o Guita a andar de avião, já que anda a curtir? Oh, mano, é normal, filho. Não faz berros, não berro, gajo. Foi isso. Era assim, era prometido ser assim. César iria fumar no meio da sala! Oi! O meu menino com o medalhão, lá do Joaquichão. Suégu do César, esquece. Esqueço, esqueço. Olha o suégu do João, horrível, horrível. Ele agotou uma chabala, mas não é só beijar na boca. Dá-me rapidinho, vai com ela uma esquina na rua, de pé. Já, vou levar o microfone embora, esquece, Guita. Bem, mais uma noite de criar memórias, não é, amigos? Já, divertido. Rapaz, hoje é muito importante, ok? Justiça aqui. Vamos lá, aqui, César. Queremos mais agradecer a todos por terem vindo. Obrigado pela viagem, por teres feito a surpresa, não é? Teres vindo à minha casa, teres... Epá, tens uma viagem... Olha o César, que é um bocadinho de calor, mas é. Para Paris eu fiquei muito grato. Não, não foi por ele. Estamos juntos. Portanto, que seja uma noite divertida, rapazes, e que acima de tudo, que o Guita não seja preso. Vamos lá, meninos. Vamos. 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 Vai ser lindo. Ah, merda. Que que bom. Alta vibe, bro. Alta vibe. Ah, que que é? Polícia, ouvre a porta, s'il vous plaît. Ovre a porta, imediatement. Vou ouvir a porta. Olá, mano. Um pouco não está rápido. Cheira um bocado de cocó aqui. Claro, mano. Estava todo buchado. Foi cagar à discoteca, mano. Este gajo, como é que é, Joel? Este gajo, mano. O Guita, mano. O facto de ele cagar numa discoteca, mano, é um gajo que não tem nada a perder, filho. Não tem nada a perder. É o mesmo rapido. Qual é o seu favorito drink? Oh, oh. É fantástico. Yeah. Ah. 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 Volte cá, dá a cagar neira, pois. Como é que posso fazer feliz? Como é que posso fazer feliz? Como é que posso fazer feliz, César? Vai voar aqui os vidros, pois vai ver, pois não sei de nada. Olha, como é que posso fazer feliz? Ah, vai no cu, vai-te foder. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora tem de ser. Agora tem de ser. Agora tem de ser. Ah, o eu. O que é que tem de ser sobre hoje termos roubado no supermercado? Não me lembro disso. Ok, bro. Como é que sentes em ser um ladrão? Não me lembro disso. Como é que sentes em ter roda ou p*** para mostrar o p***? Ah, isso é verdade. Olha aqui. Quem é este? Guita Pimpoiro. Pimpo. Guita Pimpoiro? Como é que posso fazer feliz? Pegar nas tuas coisas e vai dormir. E que este reflexo que a gente vê no espelho dura muitos anos, está bem? Sim, bro. Queres um espelho ou eu dobro e dou a outra pessoa? Eu sou-te sincero Agradeço a atitude mas como eu não sou Egoísta Podes oferecer a outra pessoa Dois espelhos? A quem tu quiseres Alvaro que filha da puta Foda-se Dois espelhos Boa noite meninas Estamos juntos O Edu sim, o Edu é sempre que acham para a cobra Nos poderes Yeah Tá fixe Olá meninos, sejam bem-vindos de volta Estamos aqui em Paris Ali fora É Paris Top Vamos pedir por favor um salvo de palmas para o César Quanto é a noite Como a Olha a cara do César Ainda começou No fim Foda-se Bom dia Ele César César, olha para mim Não faz mal É na boa Como vocês sabem Eu gosto nos vídeos de todos fazer a famosa Ideia do Pimpolho Está a adressar com o João Porque ele tem aqueles lábios checos Mas ele me está desidratado É o menino Que é o momento do vídeo Em que a ideia é totalmente Desconsalidade Minha Imagino Era lá que eu fizesse a questão que acontecesse Mas nós temos de respeitar a ideia do Pimpolho E Pimpolho teve a ideia de Diz-as Pimpolho Então De ter com uma menina francesa Top E ter relações Íntimas Vá com ela Por isso A troca do dinheiro Era uma prostituta Fiquem com as imagens Oh man Então chama o Luís Mais conhecido Por Guita Pimpolho A maneira que ele aborda isto Mano Foda-se Estou em Paris E vou-me encontrar com uma prostituta Vou tomar o Viagrazinho Então Atenção O Viagra com Fanta Vamos embora Igual Estou a ficar com o líbido Um bocadinho aumentado Ficar um bocadinho quente Mas isso só depois tem Que tem que haver estimulação Com a estimulação Uma pessoa vai ficando enxitada Enxitada Estou um bocadinho nervoso Com esta situação Mas eu vou-me safar com ela Tranquilo Olá Bom dia Bom dia Bom dia O que é o preço? O que é o preço? O preço? O preço? O preço? 50 euros 50? Sim É aqui? É assim? Ok Vamos embora Siga e está feito É ok Pode ser aqui É aqui 50? 50 Ok Não Apres Apres Mesmo Top Top Mulher francesa A melhor do mundo Não é? Pode-se Muito boa tarde Encontramos neste momento Oh man Uma das maiores E mais emblemáticas Coleções de arte No mundo Eu infelizmente Não sei Ele queria logo nas escadas Bebemos preparar Estão chave Foda-se Sou uma Ele é aqui É já aqui? Não, não É mais um Não há mais um Conhecedor de arte Mas quero aprender mais Então tenho aqui hoje comigo Um especialista Na arte Oh, João Por favor, mantém-me a vossa distância Ela é uma pessoa sexual Não sou Oh não Duas guitas de folhos Oh não Elas multiplicaram Olá Sim Quer entrar com o guita também? Pode ser Eu vou voltar perto de crianças Por lei Obrigada De nada A tua opinião sobre a técnica de pintura Da pincelagem A utilizada aqui Mostra a Maravilha ali Tanta merda Para ver aquela gaija É meu Oh, digo-te uma coisa Oh Cesar Tanta merda Para ver um filhão da puta De um quadra Que é mesmo Ainda se tivesse Corvá-mas à mostra Mas não é isso Fora Eu não acredito Que isto está a me acontecer Não estás na mãe Oh Cesar É tu que pensas É um grande tanto teu Obrigado Estamos a gravar um vídeo juntos Ok Tu queres gravar agora? Bora Vamos a gravar agora Ok Ok Se quiseres mano Tens a ideia Oh malta Este gajo é É bem fixe Pois é A parte Inscreva-se no canal E deixe um like Obrigado Deixem 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 um like Deixem um like Ai meu Você faz o teu vídeo de estudo? Já Fiz Todos os aços Nossa cara dá-me um estranho Já né Tchau 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 Claro Nos vídeos parecês mais alto É sério Vamos embora Vamos à merda Vamos à merda Vamos embora Vamos embora agora Estamos a ir embora É embora Yes Estamos a ir embora o Joãozinho Opa foi muito divertido Claro mano Adoro-te sabes Obrigado Amigos de coração mesmo Claro Amigos de peito mesmo Irmãos puto Irmãos Beijo na boca Uhum Yeah Que sabe Yeah Oh That's the way Every day Goes Every time We've no control If the sky Is pink and white If the ground Is black and yellow It's the same way You show me E da lá Eu vou trazer uma foto Mano Que chapéu o César Ainda não tupou Nada Nada Ainda não tupou o meu menino mano Eu não acredito O que é que valeu a pena? Foi isso, não é? A casa, então, Zé Malek Vou fazer publicidade No meu tempo não havia visitas no estudo da Paris Tu vias era à Bracalándia Quando a deputada estava aberta e era raro Foda-se Foi esse o vídeo Mas antes de irmos embora, uma pequena mensagem para vocês todos Ou aquela merda das ciências em Santa Maria da Feira Já não me estou a lembrar do nome Não, isso é o aeroparque É no outro lado Mas não é no aeroparque Mas é à beira do aeroparque O que estamos a dizer, da cena da ciência Planetário, oh caralho Eu fui também ao aeroparque Ah sim, sim O aeroparque, pronto, já é uma cena Gostam a ver, jovens Ainda Portugal os Pequeninhos, exatamente No máximo, exato Não passávamos de ir para baixo Põe o vosso telemóvel Veio cá para fora Zorra Maia Mas não é esse, portanto Odei ser eu o portador de mais notícias Que um bocado de passagem ia dizer merdas de mais Ah, o mar do cerco, o caralho, foda-se Mas nós estamos a morrer à medida que falamos Não sei se já alguém nos tinha dito isso Mas é verdade A vida está a passar constantemente Quer vocês queiram, quer não Mas atenção Isso não é uma coisa má Não é uma coisa que nos deve querer fazer ficar em casa Eu sou de Coimbra e nunca tive visitas Estando a Portugal os Pequeninhos Olha a cena, filho Que puta de ingratidão com a tua própria terra Como é perto, não vale a pena Já, eu não fudo essa merda Na cama, em pânico, sem nos mexermos Pelo contrário Há uma importância enorme em todos estes momentos Ser infinitos em não termos destes para sempre É isso que nos faz ir cá fora Aproveitar cada momento como se fosse o último Porque pode Ia buscar caruma para o meu curso Já era uma visita de tudo para mim E não digas mais daqui Sei, não sabemos E que nos faz não adiar Tornarmos na pessoa que queremos ser E fazermos as coisas que queremos fazer Porque Não temos todo o tempo do mundo É comum ouvirmos o Temos todo o tempo do mundo Mas não sei quem é que inventou essa mentira Nós não temos todo o tempo do mundo Miúdos Está a contar Eu não tenho um relógio Mas sei que está a contar E apenas uma pequena fração do tempo do mundo Chega perfeitamente A não ser que o desperdissemos Ao achar que isto é para sempre Assim é fácil desperdiçarmos o nosso tempo E eu não falo só de estarem no vosso telemó... A minha escola sobre este mês teve 3 visitas Barcelona, Turquia, o sítio qualquer Olha lá, mano Sabe onde é que eu fui No tempos da minha escola? Ao Jare... Ao Serra da Estrela Não fui mais longe do que isso Sabes? Foi Serra da Estrela Há imensas maneiras surpreendentes Para desperdiçarem o vosso tempo De uma péssima maneira Mas a mensagem que eu vos quero passar Eu adoro que vocês nos acompanhem Nas nossas aventuras E é importantíssimo o papel Deis partilhar com vocês E eu sei que para alguns Até para eu ter o poder De vos inspirar A crescer de casa E a viverem as vossas próprias histórias Eu sei que alguns ficam com aquele bichinho Dentro de vocês De uau Eu quero sentir estas coisas na minha vida Mas para sermos sinceros Uns com os outros O mais provável é que Passes ao próximo vídeo E que essa vontade... Manda-se não é uma escola Uma agência de viagens Puta Teve bem o Nelson agora Foda-se que é meu Puta A Barcelona A Turquia O caralho Xau Como é que se chama a escola Mano? A agência abriu Foda-se Foda-se Estava na visita de estúdio E ficava na puta Da escola Zinha a merdas E eu adoro Quando vocês Metem as frustrações Aqui no chat Mano Eu fui a Ebro Andámos a porrada E vemos o dia a seguir E não Uma visita de estúdio E está fixe Se vá adjanecendo lentamente E que volte a ficar Numa prisão de scroll infinito Não façam isso As vossas próprias aventuras Esperam-vos Foda-se Ainda por cima Eu vou-me ali com Puta Venham cá para fora